Tá aí telespectadores do programa Circuito Counter, oficial agradecendo mais uma vez o nome do Tadeu Vila Alta a realização dessa grande festa, a quinquagésima Expo Agro. Bom, e não podia ficar de fora mais uma vez Israel Novaes, que inclusive já veio aqui em Bragança Paulista. Bragança Paulista que é conhecida entre uma das maiores do Brasil. Estivemos juntos no grande show também na Massa FM em Dayatuba, lotado! Mulherada alvoroçada no momento que o Israel Novaes entrou no palco. E hoje não vai ser diferente, meu irmão. Satisfação você estar aqui na nossa festa. Seja bem-vindo. Ah cara, eu fico muito feliz em te reencontrar, porque sempre que a gente se encontra é motivo de alegria, né? E estar aqui de novo, né? Eu lembro que o ano passado estava mais... Foi o ano passado, né? O ano passado. Estava mais frio ainda que esse ano. A gente teve que ligar um monte de trem para aquecer lá o hotel, porque é frio pro caramba. Mas eu estou muito feliz e lugar frio é bom, porque você já entra no palco já se aquecendo e põe o fogo para cima e põe para detonar tudo. Então estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. Sem falar que o seu show também é energia para cima e a galera mesmo que participa. A gente vem para esquentar o povo mesmo, né? Quero parabenizar você, em nome de toda a comissão organizadora, estrelação, inclusive dá o CD aqui, ó. Onde estivemos com o Fernando Sorocaba, com todos os meninos, aqui está aqui o Israel Novaes. Modão chique aqui também. Israel Novaes está aqui, inclusive, com um poporri que saiu de modão chique para caramba. Porque esse CD aqui é o modão, é o Boteco da Arena Oficial da Expo Água de Bragança Paulista em todo o Brasil. Então, parabéns meu irmão, Deus abençoe, mais sucesso para vocês, pela simpatia e por toda a sua produção e o carinho que vocês sempre tem com o Naldo Barreto e toda a nossa equipe. Beijão! Valeu, Naldo, tamo junto. Simbora então, é o Israel Novaes e o Naldo Barreto, só vamos para o palco agora, portanto aí, ó, nesse grande show que é com a Gézio Inspo Água de Bragança Paulista. Valeu, galera, vamos dar um giro. Vamos lá! Obrigado, Naldo. Não posso ficar sem seu amor a ti Que saudade me dá Chega depois de mim Meu amor é assim Tudo sincero e mais Sentimento sem fim Amo você Me deixou assim Sombra na estrutura Não, não 산fo de mim Rapaz, um sorriso e a razão Ua, 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 ua. Ai Eu sou uma viala que o techo chora Ai Essa dor de lua é jogada na rua Ai amor, ai amor Essa dor de lua é jogada na rua É o chão de avião, é que o peito chora Essa dor de lua é jogada na rua Ai amor, ai amor Essa dor de lua é jogada na rua Quem tá gostando, bate-me um grito aí Quem gostou da minha vida, hein? Com a salva de todos os bravos, rapaz É com você, rapaz A dobra é uma visão Eu não posso ficar sem sua coragem E saudade de dar cheio até volte O amor é assim Porque sincero demais Sentimento sem fim Amo você Ninguém mais 3, 2, 3 E deixou assim Sombra da escuridão Amor de mim Amor de mim Amor de mim E o peito chora Essa dor de lua é jogada na rua Ai amor Ai amor Ai amor Amor de mim Amor de mim É som da lua é jogada na rua É som da lua é jogada na rua Amor de mim 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 Sou Nossa Senhora, você foi querido E vai me atendido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, disse que ninguém ganha Mas não me tomou e eu tenho pensado Eu digo bom pena, mas essa morena Não sabe se sei que eu fui criado Tô aqui cantando, me desculpando Alguém tá chorando, tomado e dado Aê, 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 aê Quem quer a cabeça do céu não vai sair E saudade imensa, o campeão mata O danço negado que bota a chacina A suminoria, a chave que é boa As vidas, a dor, até a cristalina E não se lembrança, aquela sensança Hoje em dia, a dança, a chave que tá seguida Eu digo hoje em dia, sem ter alegria Como hoje eu queria, mas também ensina Estou contrariado, mas não tenho contado Eu sou quem guiar, pelas mãos de vida Agora eu quero dizer, Israel Pra ficar bonito O coral mais bonito do Brasil O Israel é louvado do nosso planeta aqui A minha mãezinha, já colhei na vez E já me cansei Não, fica bonito, melhor ainda O Israel é louvado, os maiores cantores do Brasil Galera lá Galera do camarote, arquibancada e do meio aqui Todo mundo soltando a garganta de verdade Joga o campo pra cima Deixa cá de novo Israel Pra minha mãezinha Já tem alegria Vem E já me cansei Salva de palma, Flamengo Barreto Salva de palma, Flamengo Barreto Salva de palma, Flamengo Barreto De todo Sofrer Esta madrugada Estarei de partida Na terra querida Entre o coração Galo se sonhando O galo cantando O galo guiando O galo não esquecer A lua norteada A lã da estrada A galo não olhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Pra que eu me ver Quero me ver Quero me ver Quero me ver Quero me ver Salva de palmas pra vocês Salva de palma, Flamengo Barreto Deus te abençoe Toda profissão Deus te abençoe Grandemente Deus te abençoe Abençoe sua voz cada vez mais É, por isso tudo manda com você Dia 19 Estou aqui com o nosso show também Dia 19 Todo mundo presente aqui Presente Lá no Marguerite Matheus e Paulo Dia 19 Tá Pai, pessoal Obrigado Valeu, irmão